Ele é folgado, escorão, explorador e vacilão Seu nome é Vander Clayson O garoto sabe chão Ô Haroldo! Que foi, Marisete? Tu já foi apanhar a bosta do cachorro lá da sala? Hum, já, Marisete, já! Fala direito, Haroldo! Ora, fala direito! Se tu não foi apanhar, quem é que apanha Arneio, não? Vai não, viu? Ô sorte! Sim, Haroldo, quando tu tava aguando as plantas lá fora Tu viu se o Vander Clayson tava na rua? Não vi, não quero ver, tem raiva de quem viu Deixa de ser ignorante, bicho bruto Eu vou acabar te deixando Tu nasceu pra viver, foi só com essas ignorâncias Marisete, não me encha paciência não, Marisete Se quiser pegar o beco, pode pegar Não, meu filho, sem se apartar, quem sai de casa é você Já deixar o que é meu pra tu Ha, 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 ha Ha, 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 ha Digo eu Titia, titiu, 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 pronto aí, já prestou Titia Marisete, ô titia Marisete Titia, posso entrar, tô entrando, entrando Como diz o ditado Em terra de cego, quem tem um olho, tanto bate até que fura Olha aí, nem ditado esse vagabundo sabe dizer No Mc down, no Mc down, ai titia, o titi mangando o meu ditado Diga não meu filho, é inveja Sabe o que é titia, eu tenho um dinheirozinho pra receber um mês que vem E lá em casa acabou tudo Ó, se for dinheiro emprestado, Marisete, não dê não, viu? Não dê não Peraí, deixa eu terminar titia Sabe o que é titia, eu queria saber se a senhora não podia fazer assim umas comprinhas na bodega As coisas básicas, sabe Titia? No cartão do Titia Aroldo e quando chegar a fatura eu pago Não senhora Claro, claro, claro meu filho, você vai querer comprar a que horas? Não Titia, eu não queria ainda que eu sou muito estragado, se eu for na botega eu compro coisa além do que eu preciso Olha aí Aroldo, olha aí como o Vanderglês é um menino assim de juízo Mas que juízo, ele não vai comprar com o cartão dele, é comprar com o meu cartão, Marisete Calada Aroldo, tá certo Vanegle, não se preocupe não, pode ir pro seu Quintinete Que eu vou já lá no seu Pedro e compro tudo pra você que tá precisando Cici, qual é o seu limite? É uns 300 reais Aí Cici, a senhora pode comprar uns 250 Ah não, 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 vai estourar o meu cartão, Luzinete Não importa Aroldo, se estourar o seu cartão eu completo com o meu A Titia é tão boa pra mim, eu gosto mais da Titia do que do Titia Eu não já disse que eu não tenho um sobrinho afrescaiado Olha aí Titia, o Titia, tá me alminhando Já falei que você não ligasse Vanegle, o Aroldo é assim mesmo Tem inveja da sua juventude, do seu jeito Pode ir pro seu Quintinete que eu chego já já com as suas comprinhas lá É muito folgado um fim de quenga desse Um dia que a Marisete tá com a cabeça que não vê a safadeza desse malaca, meu Deus Titia, Titia, a bença, tô indo Ah Titia, não esqueça de comprar um pacote de peta pra mim Eu não tô falando mesmo Todo castigo pra corne é pouco, meu Deus Tá certo, Vanegleison Eu tenho culpa, você nasceu assim, sou assim pra si Vanegleison Aplausos